Boa tarde pessoal, aqui eu sou o Franco, o esposo da Sarai do cantinho da Sá Agora minha esposa está dormindo no momento, aí eu vou lavando a louça, vou lavar a louça, vou limpar o fogão Vou fazer um serviço de casa aí, de rotina de areia Acompanhe aí, para você que não é inscrito, se inscrevam, dê aquele like lá Então comente lá nos comentários, ativa o sininho para que o Youtube possa estar ativando e caminhando esse vídeo E se você gostou, não esquece de sempre dar aquele like topadão para nós aí, para estar ajudando a me esposar no canal E vamos para o vídeo 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 E aí 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 Ficou assim, deu uma arrumadinha, bastante louça, lavada, pia limpa, limpinha. Ficou desse jeito aí, assim, fogão, limpo, aproveitei e dei uma arrumadinha na sala, enquanto a minha esposa está descansando. Bom, gente, aparecendo por aqui, né? Já acordei faz um tempinho, já, tá? O Zão começou o vlog aí pra vocês, né? Lavou louça, limpou fogão, já deu organizadinha aí na cozinha, na sala, né? Então, eu vou continuar o vlog aqui com vocês, tá? Vou colocar uns tapetinhos na cozinha que eu tirei pra bater, tá? Tem roupa pra tirar do varal, tem roupa pra dobrar, tá? Então, o que for acontecendo aqui, vou gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Como ele falou, né? Deixa seu like, deixa seu comentário. Se é novo, novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se caiu de paraquedas, já se inscreve, tá? No canal, me chamo Sarai, tá bom? E seja muito bem-vindo e bora continuar o vlog. Tchau, 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 tchau. Bom, já coloquei pra bater, tá? Vou deixar batendo. Aí, vou dobrar as roupas, vocês vão acompanhar, tá? Bora lá. E aí, vou dobrar as roupas, vocês vão acompanhar, tá? E aí, vou dobrar as roupas, vocês vão acompanhar, tá? E aí, vou dobrar as roupas, vocês vão acompanhar, tá? E aí, vou dobrar as roupas, vocês vão acompanhar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí